Música Bom dia, o MT Sesc TV está começando e eu já tenho uma pergunta para você. Você sabe do que é feito o Sesc Mato Grosso? Você já conhece a história do Sesc? Quando nos criaram lá atrás, mesmo pequenininhos, já éramos cheios de energia. Não demorou muito. Conhecemos outros que pensavam como nós. Ganhamos a confiança e passamos a fazer parte da vida do trabalhador, sua família e comunidade. Nos dedicamos, aprendemos e trabalhamos muito para melhorar cada vez mais. E mesmo depois de todo esse tempo, continuamos nos surpreendendo com o que dá para aprender. O Sesc é a força da união do comércio, a casa do comerciário, mas também da saúde, educação e cultura. Um refúgio para quem busca oportunidades e companheiro inseparável de quem vai mudar o futuro. A Fê Comércio e o Sesc estão sempre ao lado do trabalhador do comércio. Viu só? Mesmo sem saber de tudo, você já conhecia a nossa história, porque ela é sua também. Fê Comércio e Sesc Mato Grosso. Sua história faz a nossa. Agora que você sabe que a sua história faz a nossa, vamos juntos entender como a prática de yoga pode ajudar a reduzir os sintomas da ansiedade. Fique agora com o Mova-se! Namastê, gente! Eu sou a professora Amanda. Hoje a gente vai ter uma aula de yoga com o tema de ansiedade. Ansiedade, todos nós temos um certo nível, mas o grande problema é o excesso de ansiedade, como lidar com ela. Hoje a gente vai ter uma prática que foi baseada no livro do professor Hermógenos, Yoga para Nervosos. Ana, vamos começar? Vamos começar! Então vamos lá! Você pode... A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um som com o barulho do mar. Então primeiro você respira, solta o ar pela boca aberta e faz... Agora você faz isso só que com a boca fechada. Esse é o Jai. Pode ir lá? Só mais uma vez, inspira... Isso, muito bom! Agora você pode ficar de pé um pouquinho, levanta... Fica um pouquinho mais lá no cantinho. Isso, a gente vai fazer o sopro ar. O sopro ar é uma sequência onde a gente respira, eleva os braços lá em cima, solta e faz... Tá bom? Vamos lá? Inspira, subiu... Foi! Mais uma vez. O próximo eu quero ouvir o ra. Inspira, subiu... Muito bom! Isso aí! O próximo é a palmeira. A palmeira, você imagina aqui atrás, que tem uma palmeira. Você vai subir os braços, crescer, esticar, 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 esticar... Mãos paralelas, o máximo que você conseguir. E também crescer em sentido com os pés. Vai tirando o calcanhar do chão e vai estendendo. Subindo, crescendo, crescendo. Olha pra frente. Isso! Só mais um pouquinho. Lembra do crescimento. Retorna. Volta. Deixa os braços paralelos. Isso! Eleva somente o braço direito lateralmente, subindo, crescendo. Vamos fazer a semi-lua. Vai inclinando lateralmente. O braço de baixo vai deslizando sobre a coxa. Fica só mais um pouquinho. Lembra de estender também. Mas muito mais que inclinar, estenda. Volta. Deixa as mãos sobre as pernas, tocando lateralmente a coxa. Comparo um lado com o outro. E vamos fazer para o outro lado. A mesma coisa. Subiu. Estende. Inclina. Vai sentindo essa abertura da costela lateralmente. Inspira profundo. E volta. Muito bom. A gente vai fazer uma torção em pé. O que você vai fazer? Vai esticar os dois braços lá na frente. E vai torcendo lateralmente. Torcendo, torcendo. Como se quisesse olhar lá para trás. Isso! Torce também a cabeça. Todo esse segmento. Fica um pouquinho. Só mais um pouco. Coloca na torção também. E essa torção também tem essa extensão desse segmento coluna, cabeça, pescoço. E retorna, voltando devagar. Vai comparando. Perceba se há diferenças. E vamos fazer para o outro lado a mesma coisa. Braços vão sendo esticados. Vai torcendo para o outro lado. Torcendo todo o segmento, todo o eixo. Mas também lembra de estender, crescer para cima. E também torcer lateralmente. Só mais um pouquinho. Aos poucos. Volta. Despais tudo isso. E agora você pode se sentar novamente. Ali é mesmo onde você está. Isso! Muito bom! Deixa as pernas cruzadas. E vai aos poucos, inclinando o tronco para frente. Deixa ele ereto. Vai indo para frente. Braços vão deslizando sobre o chão. No gesto de Yoga Mudra. Aqui existe duas variações. Algumas pessoas conseguem tocar braços, mãos, cotovelos. Outras podem simplesmente juntar a palma da mão com a palma da mão. Uma sobre a outra. E repousar a cabeça sobre as mãos. Volta um pouquinho os braços, cotovelos. E deixa a testa sobre as mãos. Isso! Muito bom! Clica mais um pouquinho. Então quem não consegue fazer aquela, faz essa que tem o mesmo significado. Só mais um pouquinho. Respira. Vai aos poucos. Voltando. Desenrolando lentamente. Pode estender as pernas lá na frente, esticá-las. Juntinhas. Deixa o tronco bem ereto. Primeira coisa, a gente deixa as mãos sobre o chão lateralmente. E vai inclinando o tronco para frente, mantendo o máximo que você conseguir essa extensão. Chega o momento, as mãos vão acompanhando lateralmente. Vai deslizando para frente. Solta a cabeça, solta. Agora você pode segurar nas pernas. É o máximo instante que você conseguir. Pode ser tornozelos, pés, pernas. E fica. Respira profundo. Fica. Fica e fica. Pensa, a gente normalmente fica um pouco mais. Bom? E volta, desfazendo, desenrolando, como agora há pouco. Tudo bom. Pode se deitar. Isso. Barriga para cima. A gente vai fazer uma variação. Dobre as pernas. Deixe as mãos sobre as coxas. E aos poucos, você vai deslizando as mãos como se quisesse tocar os joelhos. E o tronco vai acompanhando. Vai subindo um pouco dos ombros e vai o mais restante que você conseguir. Vai indo, vai indo. Vai subindo um pouco o tronco. Sobre a cabeça também. Ai, parou, fica. Essa variação do barco, muito simples. Vai voltando. Desliza, desfaz. Agora eu quero que você sente-se. E vai deitar de bruxos, mas com a cabeça voltada para cá. Isso. Muito bom. Perfeito. Junta um pouco mais os pés. Deixe os braços paralelos, próximo às últimas costelas. Olha. Isso. Fecha a cotovelos. Aqui. Muito bom. Fecha a cotovelos. E vai aos poucos, tirando a cabeça do chão. Vai tirando um pouquinho do ombro, não muito. Olhando para frente primeiro. E depois tentando olhar lá para cima. Isso aqui. Está ótimo. Fica. Fecha a costura da cobra. Uma variação muito segura. Volta. E aqui você poderia fazer mais uma vez. Mais a gente vai para o próximo. Desfaz braços, desfaz pernas. Continua assim. Só desfaz. Estica lá na frente os braços. A gente vai fazer o superman. O superman a gente vai elevando os braços, depois as pernas. E como se estivesse voando. Sobe um pouco do tronco. Desfazendo. Legal. Vai aos poucos desfazendo. Retornando. Volte a se sentar. Como iniciamos. Depois que você se sentou, você se deita de barriga para cima. Deitadas. De costas para o chão. Isso. Joelhos dobrados. Deixe as mãos paralelas. E aos poucos vai subindo o tronco. Tirando a pélvica e o quadril do chão. Tirando o bumbum do chão. Isso. E permaneça um pouco mais. Vai desfazendo. Retornando. Dobre as pernas. Alongue. Abraçando as pernas. Trazendo o próximo à barriga. Puxa. Volta. Volta. Deixe as pernas esticadas. Os braços esticados. Deixe as pernas esticadas. Deixe as palmas para cima. Separa um pouquinho as pernas. Postura do relaxamento. Puxa a vasana. E vai soltando. Liberando tudo. Todas as tensões. Respira. Relaxa a cabeça. Relaxa a face. Musculos da face. Queixo. Peitoral. Braços. Dedos. Abdômen. Relaxa a coluna como um todo. Relaxa os glúteos. Coxa. Joelhos. Pampurilhas. E os calcanhares. E quando chegou na sua casa. Você pode ficar um pouco mais. Aos poucos. Você de dentro para fora. Vai despertando. Vai inspirando. E. Você aí um pouquinho. Mexa os braços. Mexa os dedos das mãos. Os dedos dos pés. E sem pressa. Vai se sentando. Com as pernas cruzadas. A gente vai fazer esse gesto. Polegar. E dedinho. Com a mão direita. Polegar vai tocar na narina direita. E você vai inspirar. Pela esquerda. Vai tampar. Com o dedinho na narina esquerda. E vai soltar pela direita. Vai inspirar. Pela direita. Tampar. E soltar pela esquerda. Inspira pela esquerda. Tampou. Solta pela direita. E continue mantendo mais alguns ciclos assim. Essa respiração alternada. serve para equilibrar os dois lados. O sistema nervoso como um todo. E vai alternando as narinas. Inspirando e expirando. Aos poucos. Quando você soltar. Próxima vez pela esquerda. Você finaliza esse ciclo. E vai deixando as mãos sobre as pernas. Sobre os joelhos. E a gente fica em um instante. Em um instante. Em um instante em meditação. No yoga a gente trabalha todo o corpo. Para chegar a esse estado. Esse momento. De observação da mente. De relaxamento. Então. Essa foi a aula de hoje. Muito importante. A aula foi um pouco mais rápida. Então em casa você pode fazer um pouquinho mais devagar. E não deixe de praticar. Com o passar do tempo vai ficando mais fácil. Essa aula já foi testada e aprovada. É por um professor muito bom. Referência no Brasil em yoga. Não deixe de curtir e compartilhar. Os nossos vídeos. Gratidão. A unidade Sesc Dr. Meireles. Oferece aulas gratuitas de yoga aos finais de semana. Acesse o site do Sesc Mato Grosso. No endereço que está aqui na tela. E confira a programação. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Mas já já estamos de volta. Voltamos. E no programa de hoje você já conferiu como a prática de yoga pode ajudar a reduzir os sintomas da ansiedade. Vamos continuar conversando sobre como a prática de exercícios físicos são aliadas da saúde. Fique agora com o Mova-se. Olá, meu nome é Leiriane. Eu sou instrutora do Sesc Mato Grosso e vim te fazer uma pergunta. Você está mais seguro a voltar aos exercícios físicos? Porém ainda se sente um pouquinho receoso com a quantidade de pessoas e também com o que você vai fazer? Que tal você recomeçar com o Pilates? Eu estou aqui com a instrutora Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Para falar para vocês sobre o Pilates pós-Covid. O Pilates, ele trabalha o fortalecimento de uma forma global. De dentro para fora. Com os exercícios que a gente faz durante as aulas de respiração, trabalha-se o fortalecimento do pulmão, aumenta e expande a caixa torácica, também trabalhando o músculo do diafragma, que é muito importante durante a respiração, além de trabalhar o fortalecimento dos membros inferiores, membros superiores. Então, essa pessoa vai ficar forte para conseguir realizar as suas atividades diárias. Muitas pessoas que tiveram a Covid, tem dificuldade na respiração, sente muita fadiga quando fica muito tempo em pé ou realizando alguma atividade que anteriormente ela não tinha essa dificuldade, além da fraqueza muscular. Então, o Pilates, ele vem para auxiliar a vida dessa pessoa para que ela se sinta mais confortável e tenha mais bem-estar no seu dia a dia, trazendo mais resistência. Então, ela vai conseguir fazer as atividades sem tanta dificuldade, além de trabalhar a sociabilização, porque dentro do estúdio de Pilates, a gente trabalha com uma quantidade mínima de alunos, porém, vai reintroduzir essa pessoa a sociabilizar com os outros. Pessoa que ficou muito tempo em casa ou ficou de quarentena, então, ele vai se sentir mais tranquilo para retornar às atividades que ele fazia anteriormente. E agora, vamos começar com o exercício. Vamos lá, Bruna? Você pode pegar essa bola, tá? Trazer próximo ao seu abdômen. Isso! Abre a postura, abre o peito, cresce a coluna. Nós vamos começar com exercícios respiratórios, onde ela vai inspirar e exalar todo o ar, tentando fazer esse exercício nos três tempos, tá? Tempo um, tempo dois e tempo três, até a barriga, até o abdômen. Então, vamos lá, Bruna? Inspira, puxando o ar pelo nariz, e vai exalando, apertando a bola, soltando todo o ar pela boca. Inspira, crescendo, expandindo a caixa torácica, e vai exalando, soltando o ar, apertando a bola. Inspira, e exala, soltando todo o ar. Isso! Só um momentinho. A gente pode fazer esses exercícios também com o tempo, onde a pessoa que vai começar no nosso estúdio, vai começar em quatro tempos, e vai evoluindo, progredindo a cada aula. Então, nós vamos começar com quatro tempos, onde ela vai inspirar e exalar. Vamos lá? Inspira, 1, 2, 3, 4, exala, apertando a bola, 2, 1, e inspira, 4, 3, 2, 1, exala, soltando o ar, 2, 1, só mais uma vez, relaxa os ombros, e inspira, 3, 2, 1, exala, 4, 3, 2, 1, Bruna, agora você vai trazer essa bola aqui, ó, pra sua parte interna de coxa, onde a gente vai começar a trabalhar os exercícios de respiração, alinhados com o exercício de fortalecimento, no caso dos membros inferiores, tá? Então, você vai inspirar, trabalhando essa respiração, e apertar a bola, soltando todo o ar. Então, ativa o seu abdômen, tá? Sua pelve, você vai soltar o ar, apertando bem forte essa bola, pra trabalhar o fortalecimento da sua parte adutora, tá? Abre o peito, cresce a coluna, relaxa os ombros, respira, respira abrindo, solta o ar, apertando essa bola, bem forte, isso, inspira abrindo, solta o ar, apertando bem forte, e inspira, trabalhando o ar, trabalhando o ar, na parte um, dois, e três, e aperta, soltando todo esse ar. Isso, Buna, obrigada. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho da mobilização da coluna, tá? Pode afastar as suas pernas, isso, mantém o pé inteiro no chão, 90 graus, suas pernas, você vai levar o queixo no peito, e vai soltando o ar, levando a bola lá na frente. Aqui, ela vai trabalhar a abertura do peitoral, melhora da postura, inspira, solta o ar, vai levando até o final, alongando toda a postura, e melhorando o fortalecimento e a respiração. Isso, vem voltando, soltando o ar, vai levando o ar na frente. Isso, vem trazendo com o queixo no peito, mobilizando todas as suas vértebras. Isso. Muito bem. Agora, pode colocar uma mão na lateral, e a outra aqui do lado. Exalando, você vai levando a mão lá para o alto. De forma tranquila, suave, padruna, né? E quem estiver voltando do pós-covid, tem que fazer de forma tranquila, sem levar a pessoa à fadiga, percebendo o tempo dela. Tempo respiratório, fortalecimento, tem que fazer de uma forma tranquila, suave. Isso, alonga toda a cadeia lateral do seu corpo. Isso. Pode trocar o lado. Isso. Leva as orelhas lá nos ombros, alongando toda a lateral, ampliando, né? Abrindo esse tórax, alongando essa postura. Isso. Vem trazendo a sua mão devagar. Pode relaxar agora, girando os seus ombros lá para trás. Isso. Relaxa os ombros, né? Muitas pessoas vêm muito tensas, então, a gente tem que fazer esse relaxamento. Leva lá na frente agora, movimento de rotação. Isso. Prontinho. Obrigada, Bruna. E estes foram os exercícios de pilates pós-covid. Se você se sente preparado para voltar, mas ainda tem receio, vem para o pilates, vem conhecer essa modalidade que vai promover bem-estar e mais qualidade para o seu dia a dia. O programa de hoje está chegando ao fim. Passou tão rápido, não é mesmo? Mas amanhã tem mais. Aqui na TBO. Não perca. Tchau. Você sabe do que é feito o Sesc Mato Grosso? De cuidados com o trabalhador do comércio e sua comunidade. De incentivo para realizar sonhos em qualquer fase da vida. De atenção e carinho com quem mais precisa e merece. Somos feitos de tudo isso. Mas o mais importante é que somos feitos por você. Para você. Fê Comércio e Sesc Mato Grosso. Sua história faz a nossa. Sua história faz a nossa.